Música Tal pai e tal filho, hoje você vai conhecer essa linda história do seu João Franciscon, do Douglas Franciscon que tem uma lambiga aqui no Morrazu, na cidade de Itatiba e eles fazem um trabalho incrível juntos, um trabalho de família e seu João é um trabalho compensador né, pra estar junto com seu filho ali trabalhando, fazendo todo o processo né, da cachaça, é muito gratificante né? É muito gratificante sim, o nosso estilo de trabalho sempre foi junto, a parceria de pai pra filho e sempre ajudando um outro aí, tá dando certo, vamos indo Agora vocês vão ver algumas imagens aí deles no canavial, colhendo a cana pra fazer a cachaça aqui na cidade de Itatiba Música 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 Seu João é um trabalho árduo né, é um trabalho ali que soa mesmo, mas tendo um filho, tendo a família junto vale a pena né? Vale a pena, é um trabalho suado, mas que vale a pena vale, porque é muito gratificante a gente ter um, é um orgulho pra gente ter o, conquistar o que conquistamos estamos aqui até hoje nesse, nessa lida de fazer cachaça e o que significa pro senhor o seu filho hoje assim, o que o senhor falaria pra ele né, em palavras aqui pro pessoal que tá assistindo, o que significa hoje ter um filho e que ainda te ajuda no trabalho, que tá junto com você É, na verdade a gente tem um filho que acompanha o pai, sempre é bom pra ajudar, sempre ajudou eu desde criança, ajudando sempre, trabalhando na parceria junto e estamos aí lutando até hoje Muito obrigado pela pergunta É isso aí, e Douglas, o seu pai, o que é o João Francisco pra você? Pra mim é um grande herói, devo tudo que eu conquistei eu devo a ele, ele é meu parceiro, meu amigo do dia a dia e estamos o dia inteiro juntos aí e é assim que sempre vai ser Música Olha a gente falou muito aqui do processo Os saberes transmitidos de pai para filho são um elo que mantém a tradição viva, enquanto novas técnicas trazem um toque contemporâneo à produção A parceria deles ilustra como a paixão pelo ofício pode criar produtos de qualidade e ao mesmo tempo fortalecer os laços familiares Em um mundo acelerado, o Alambique se tornou um espaço onde valores e histórias são compartilhados e onde as lições vão além das destilações Moldando uma conexão que perdura Música 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 Música